Bem, sejam bem-vindos a todos e a todas, em especial ao nosso presidente que nos visita pela primeira vez e que tomou a ponte, pois é o primeiro encontro que nós temos com a administração municipal de Mucar, na sede do Cautulama. Quem fala para vós é o Inácio Cabedal e Augusto, o administrador municipal de Mucar. A minha direita também estou com o administrador municipal adjunto, Oswaldo Alves, em representação do comandante municipal da Polícia Nacional, está o nosso inspetor, chefe das operações. Ao meu lado está o secretário-geral, está o diretor dos recursos humanos, diretor da ação social, juventude, cultura, desporto, diretor da fiscalização, depois está presente também o diretor do GEP, o diretor do Ipresisto, o gabinete jurídico e o meu chefe do gabinete. São esses membros que estão presentes e ainda estão presentes os chefes de seleções do patrimônio e do CDI, que têm a ver com a informação do nosso município. Bem, nós assumimos o município de Mucar já há um ano e meio e desde que estamos aqui estamos a tentar fazer qualquer coisa no sentido de minimizar aquelas que são as principais preocupações dos nossos munícipes. Relativamente no setor social, nós estamos vindo a fazer reabilitações de algumas infraestruturas, estamos a falar concretamente com hospitais e também as escolas, as nossas escolas também têm sofrido algumas reabilitações. No ano passado nós construímos três salas de aulas, não, são seis salas de aulas dessas, três já estão concluídas, no Dalaquimuangua tem duas e outras duas estão no Marimba. Este ano estamos a construir duas salas de aula no Clemente, também encontramos uma grande debilidade lá, porque as nossas crianças andam mais de três quilômetros para chegar a Candua. Ainda neste ano nos construímos, já está terminada, três salas de aulas no Bambiabuchip, também, nesse sentido, para dar mais vida naquilo que é as melhores condições de sala de aula, aos nossos meninos. Para este ano, naquilo que é o fornecimento da água ao nível do município, tem sido também um problema sério. Reabilitamos um pequeno sistema de água do Catala, está reabilitado e já está a fornecer água potável para os nossos munícipes, que é o nível da comuna do Catala. De tal modo, está para a comuna do Caxinga também, reabilitamos também e já tem água ao nível da comuna do Caxinga. Uma outra situação também que nós resolvemos é a construção de um pequeno sistema de água com capacidade de 30 mil litros para a aldeia do Marimba. Marimba fica em Caxinga, é um setor também, já está toda ela terminada, vamos inaugurar na sexta-feira, vamos entregar estes meios na sexta-feira e para saudar o dia de hoje, nós vamos reinaugurar as seis salas de aulas em Caxinga, que está também quase terminada, o pequeno sistema de água com capacidade de 30 mil litros em Marimba, a residência dos enfermeiros em Muquis para a reabilitada e apetrechada, vamos também inaugurar duas salas de aula em Clemente, vamos fazer entrega também de três salas de aula no Bambi e a Muxipe e de certo modo são essas infraestruturas que nós estamos a tentar fazer para formatar a dificuldade dos nossos munícipes. Agora, no âmbito econômico, nós temos levado aqui o que é a agricultura familiar. No ano passado tivemos a primazia de poder mecanizar mais de 156 hectares para as famílias vulneráveis. O que é que estamos a fazer? No âmbito da pobreza, o governo provincial tem levado um programa no sentido de dar em cada família um hectare. Sabemos nós que hoje uma família, se tiver um hectare bem trabalhado e se ele pôr manioca, feijão e milho, só um hectare de manioca está aí quase um milhão e meio de coisa. Ninguém vende um hectare de manioca. Essa pessoa já não é boa. Este é um elemento muito preponderante que nós devemos ter em conta. E nós trabalhamos isso no ano passado. Trabalhamos na aquisição do comércio precário. O comércio precário, o que é comércio precário? É levar pequenas cantinas naquela localidade longíqua, onde não temos as cantinas. Compramos sim. Levamos no Cajinga, levamos no de Bucu, levamos uma em Catala, que está o Canguia, logo mesmo na sede do Catala, está lá a produzir. Levamos aqui no Candua também e outra ficou na sede com um jovem da aldeia. O que é que nós compramos? Compramos uma haka, compramos uns giradores e produtos da cesta básica, porque muitas das nossas famílias nós sentíamos que andavam mais de sete a oito pronto para comprar um litro de óleo, e que era muito irresonho para nós. Achamos conveniente criarmos esses comércios precários e tem-se surtido o efeito. E nós estamos aqui a apostar que no próximo ano vamos fazer ainda mais, porque as cantinas estão melhor do que a formação que nós demos nos jovens. No ano passado formamos 17 jovens em diversos cursos, estamos a falar em pasteleria, do cabeleireiro, costureiro, não é? Receberam máquina para tentar fazer as camisolas, não sei o que, mas muitos desses jovens não estavam a produzir, receberam esses meios, alguns até já temos a notícia que querem vender até os robôs e as botijas também, porque eles recebem tudo isso gratuito. É para fomentar o comércio no seio da juventude, porque sabemos que todos nós viemos pequeno, ninguém veio de grande. Então, o que achamos, análise feita pelos membros da administração, o que tem surtido mais efeito são os comércios precários. Então significa que no próximo ano vamos apostar ainda mais, nesse sentido, no sentido de levarmos mais serviços para as nossas populações. adquirimos sementes, as nossas associações receberam as sementes de milho, feijão, receberam também as sementes como tomate, cebola, gengibre, como é que se diz o nome, outra vez, cenoura, cenoura. Sim, são diversos produtos de culta adoração que demos aos nossos camponeses. Todos aqueles que foram apoiados receberam também as catanas, enxada, lima e machado. Esses meios todos foram entregues às nossas populações e estamos a notar que as nossas associações de camponeses, e não só, já produzem. Já produzem e vendem esses produtos e esse dinheiro fica todos para a caixa deles. O que nós temos deixado às nossas famílias é dizer que vocês já não vão ser apoiados, porque nós somos muitos. Foram apoiados uma vez, vocês agora devem saber andar. Com esses valores que vocês vão obtendo, devem fazer com que este valor vocês cresçam também, atinjam patamar mais elevado. Porque estamos a tentar fazer para poder legalizar várias associações e cooperativas de jovens. Está em curso também a legalização de seis cooperativas. Eram associações, agora hoje vão tornar-se cooperativa. Depois de tornar-se cooperativa, terão então a demasia de receber créditos, porque o Estado está dando créditos para essas cooperativas que são unidas e legalizadas. está adotada de sete a cinquenta milhões de quantas. Prova disso, ao nível do nosso município, já receberam sete. Sete. Sete cooperativas já receberam. E neste ano receberam mais três. Então estamos a falar em dez. E daquilo que a monitoria que nós temos feito ainda falta muito sobre as nossas populações. Uma associação que recebeu cinquenta milhões de quantas. Seber um trator, que o Estado deu a esses elementos, temos tudo para crescer. Já somos uma empresa qualificada. Com este valor, uma empresa qualificada. Mas ainda notamos orgulho no seio dos nossos irmãos. O valor que querem que seja repartido no bordo. E estamos a encontrar algumas debilidades. Porque se essas pessoas que estão a receber crédito não souberem reembolsar os valores, depois o nosso município fica penalizado. Os outros já não vão receber. Então por isso que estamos a tentar sensibilizar todos esses que receberam créditos que saibam mesmo gerir o valor. Porque o Estado, aí nós a administração não temos nada a ver. Apenas temos que aconselhar. Aconteceu no Muelelo dos cinquenta milhões de quantas, o único valor que tem é quatro milhões de quantas. Já não tem nada. O trator, tem um trator, receber um trator novo. Só tem vinte hectares. Brincadeira do meu gosto. Então, mas nós estamos a tentar apostar seriamente na agricultura. Porque sabemos, é aí onde nós poderemos minimizar a fome que temos notado ao nível das nossas comunidades. Porque afinal de contas, temos terra suficiente para podermos produzir e dar alimento para toda a população do Bucar. Para este ano também, este ano ainda está previsto duzentos hectares. Já foram localizadas todas as áreas. Os membros trabalharam, localizamos as famílias. Vamos colmatar com a comunidade do Quintombe. É um setor, acho que todos nós conhecemos. O Quintombe tem quarenta e duas famílias. E nós vamos dar também quarenta e doze hectares. Quero dizer, aí não é porque esse é, porque muitos pensam que os projetos do Estado só são dados para aquele que ir a partir do AIP. Não, é mentira. Isso não tem nada a ver. Nós identificamos todas as famílias e damos para todos. Porque aí é apoiar para todos. Achamos que todos eles são vulneráveis. Vão receber quarenta e doze hectares. Já tem a terra toda desmantelada. Estamos à espera, assim, bateu a primeira chuva. Então, logo cai a segunda chuva, a máquina vai entrar para poder trabalhar. E também no Quintombe vamos fazer um pequeno sistema de água. Já foi lançado. Achamos que o regidor não poderia ficar sem um pequeno sistema de água. É uma entidade que representa aí o Estado. Então, também vamos levar um pequeno sistema de água. A empresa também já está a trabalhar neste tisito. E achamos nós que, com esses quarenta e doze hectares, o Quintombe fica fora da fome. Então, se eles amanhã voltarem com fome, o problema já não é nosso. Quer dizer, tem a ver com a nossa própria gerência. Mas nós também temos uma equipe técnica da agricultura que tem acompanhado esse processo. Que acompanha como é que eles estão a trabalhar, o valor em que eles vendem, se vai na caixa. Mas aí é individual. Cada um vai ter o seu próprio valor. E no âmbito da massificação do resisto, é um trabalho sério também, que estamos a levar ao nível das nossas comunidades. Nós notamos que uma boa parte das nossas populações não tem resisto. E estamos a bom caminho, maldiva da província de Malanjo. Podemos falar assim, porque nós somos membros do governo provincial. E temos recebido bons elogios através do delegado da Justiça, dizendo que o cara do município tem levado o resisto sério. A área Lua, não, aqui, a área Lua, Lua, este lado, está toda ela resistada. Já não vamos encontrar uma criança sem a certidão. Estamos a falar concretamente. Bunza, Katanga, Bunza, Katanga e Katam, está resistado. O Kandua, está resistado. Clemente, está resistado. Mucon, a Pandi também, está resistado. Essa toda a área está livre do resisto civil. Até, prova disso, já entregamos, numa primeira fase, mais de 180 bilhetes. Outros bilhetes estão a chegar, os técnicos da hora que estão a levar para fazer emprego as crianças e também os pais. Os pais também estamos a fazer pré-resistos para depois eles perceberem os seus medos. Então, estamos a fazer um trabalho no sentido de acabar mesmo com as crianças por falta do resisto civil. Um outro elemento também, já trabalhamos no Cajinga. Cajinga também, este ano, tem um pequeno sistema de água. O diretor ontem confirmou que o furo já terminou. Atingimos 126 metros de profundidade para que a água tenha boa qualidade para as nossas populações. Um outro problema que nós temos lá é o compromisso de meter lá, no mínimo, três salas de aulas. Sim, este também é um compromisso sério. Mas agora, a agricultura, vamos poder também trabalhar 30 hectares para a Cajinga, também para sairmos um pouco da fome extrema que tem existido naquelas comunidades. Um outro pendor muito importante aqui que nós temos que ter em conta é a dispersalidade das nossas aldeias. Se nós queremos atingir níveis de desenvolvimento mais alcançado, conforme os outros países dizem, nós temos que nos unir. Porque é complicado criar, por exemplo, em todas as aldeias, tu meteres três salas de aula, três salas de aula. Bem, vamos garantir até sexta classe. Como é que fica? A sede, a oitava, a nona. Os outros níveis. Se as nossas comunidades unirmos, teremos como atingir o nível de desenvolvimento. Pode vir o melhor governo do mundo. Se as nossas aldeias não estiverem unidas, são serviços, valores que muitas vezes juntamos, mas não para grandes objetivos. Porque nós fizemos uma escola em dois anos, depois de dois anos eles nos dizem, olha, essas três salas de aula já não chegam, porque o número de crianças, o quê? Aumentou. E temos pedido isso às nossas comunidades, aos nossos papas-sobras, não temos tido sucesso. Algumas, sim, estão a se unir, mas outras continuam a viver distante e em pouco número, que muitas das vezes têm criado muita dificuldade para nós. Estamos também a levar cestas básicas. Nós temos dado cestas básicas para as famílias vulneráveis. Recebem uma cesta básica-zinha. Aqueles mais velhos que não têm família mesmo, todos os meses vêm a buscar a cesta básica. A ação social tem criado-se esta básica no sentido de facilitar com que as nossas famílias recebam este pequeno mandamento. No âmbito dos cuidados primários da saúde, bem, estamos a bom nível. Nunca mais faltamos medicamentos, estou aqui, não sei se um dia faltamos, mas já não, porque temos tido cuidado de manter sempre o estoque em dia, para manter com que as nossas populações, todos que vão ao hospital, tenham no mínimo a primazia de fazer a sua consulta e fazer os análises. Prova disso, muita gente sai de Malanjo, vem fazer a análise aqui, porque sabe, gota espécie, gratuito, vidal, gratuito, urina, gratuito, porque se for em Malanjo vai gastar bastante. E depois de tudo, no final ainda leva medicamento. Então ele gasta 2 mil conza de Malanjo para cá para fazer essas consultas. Os outros municípios também têm vindo aqui. O que nós temos aconselhado aos nossos munícipes é que o hospital é público. Você deve chegar cedo, porque aí não é dizer que esse é de Malanjo, esse é de Cabida, não. Todos nós somos a Bolanda. Você deve chegar cedo para que você possa ser atendido como primeira pessoa. Temos garantido isso. A merenda escolar também é uma realidade. Nos dias de hoje, voltamos a dar comidas quentes. Tem sido sopa. Sopa são com produtos locais e tem facilitado, porque também algum dinheiro fica aqui. Quem está com a merenda escolar são duas empresas, dividimos. Catala e Muquis, que é uma empresa. Sede e Caxinga, também é uma empresa. A empresa da sede está com o nosso jovem local, o Caxomb, é uma empresa local que está a cuidar da empresa da nossa sede. São jovens do município, uniram-se e acharam que têm capacidade para poder prestar serviço ao nível do nosso município. Nós não tínhamos qualquer inconveniência. Demos a aposta aos jovens e os jovens têm mostrado um grande trabalho. Pense embora, no princípio, muitos estavam a dizer que a empresa é minha e soube que um jovem em frente, mas eu disse para isso é próprio, mas vamos trabalhar para isso. O mais importante é que prestam serviço e o jovem tem feito muito para nós. Bem, agora, relativamente àquilo que é a participação das comunidades nas ações do Estado, temos tido uma grande participação. Estamos a levar a cabo aquilo que é o Cui do meu bairro, o Mucar é o Cui do meu bairro. Uma aposta que levamos para as nossas comunidades no sentido de manter as nossas aldeias limpas. Estamos a levar um prémio de... A aldeia mais limpa vai ganhar 300 mil coentras. Em segundo lugar vai ganhar 200 mil coentras. Em terceiro vai ganhar 100. Estamos a falar num leque. E o quarto vai ganhar um par de equipamentos. Nós, a administração, é que saímos junto das aldeias para fazer limpeza, para lançar, fazer o lançamento. Mas estamos estagnados. As nossas populações não estão a pedir. E daquela data que nós lançamos, nunca mais limparam. Pensam que nós sempre temos que ir lá para fazer o serviço. E temos encontrado ainda um pouco de resistência por parte das nossas comunidades. Em termos de atividades culturais, bem, ainda é um problema sério para a administração municipais. Porque hoje o Estado retirou aquilo que é orçamento para atividades culturais e recreativa. E Mucar é o município onde o Gira Mucar vem a datar mais de 19 anos. E ficar um ano sem Gira é complicado. Tem sido uma grande luta. Ainda a administração municipal é o principal patrocinador do Gira Mucar. Ainda porque nós não temos apoio. Compramos equipamentos, compramos as bolas. O leg de todo o prêmio vai aí em volta de 1 milhão e 800 Kwanza para poder satisfazer as necessidades da nossa juventude. O que nós queremos é que mais investidores possam vir também para poder ajudar ou apoiar um pouco aquilo que é o nosso futebol local. Porque é uma das referências ao nível provincial. O município que começou com o Gira Mucar é Mucar. Hoje agora tem Gira Retondo, Gira Carreira de Tiro. Todas são experiências nossas que eles foram aprendendo conosco. No âmbito daquilo que é abertura para o mundo, nós estamos a falar concretamente que Mucar é forte em termos agrícolas e também em termos hídricos. Temos vários livros, Mucar. Se nós pudermos ter investidores que pretendem investir no município de Mucar, estamos abertos em várias vertentes. Estamos a falar concretamente na agricultura, é um dos elementos essenciais. No ano passado produzimos arroz, saiu bom arroz. Produzimos também trigo, já temos trigo ao nível do nosso município. Aqui na cooperativa Grande Terra dos Chineses estão a trabalhar esses elementos e tem saído com um grande cabarelo. Então significa que se tivermos mais investidores que pretendem investir nesses cereais, trigo, arroz, milho e feijão, nós estamos abertos. Podem ver junto da administração municipal. Vamos indicar os locais apropriados porque também temos encontrado resistência nos nossos pais. Os nossos pais muitas vezes não querem dar terra para que os nossos investidores possam assim investir. Mas de grande valia será para nós, porque vamos pôr o mais jovem a trabalhar e também teremos mais alimentos para o nosso bem. Um outro elemento também, estamos tão fortes naquilo que é inertes. O nosso município é forte em inertes. Temos mais de três áreas para exploração e sem nenhuma impressa. A Estrada Nacional 230 foi construída com material de Mucar. No Mucar nós temos aqui três áreas para exploração de inertes. Se aparecerem pessoas que possam explorar isso, nós estamos abertos. Temos ainda ouro de grande gabarito, o safadamba. Também se aparecer alguém que quer tentar ver essa situação, explorar o ouro, dizem mesmo que é de grande gabarito, porque algumas empresas já foram lá e fizeram levantamento. Podem vir também, teremos mais emprego para a nossa juventude. Então, de certo modo, nós estamos abertos para o mundo, para aqueles que pretendem investir em Mucar. Está em curso o processo da eletrificação ou para elevar a energia elétrica de Malanjo para Mucar. A empresa da desminagem está a trabalhar, porque mesmo aqui no local onde está, o local onde estão a trabalhar, encontramos três minas, graças a Deus que não tivemos qualquer problema. Ainda encontramos minas, aqueles que são vivrestos das guerras que nós tivemos. Então, eles estão a fazer todo esse levantamento. Só assim, depois a empresa vai entrar para estender os postos e os fios, para que as comunas do Vupis, que hoje agora também foi elevada a município, a partir de janeiro torna-se logo um município. A Catala já não é comuna, ficou assim, são mesmo, vai ter também energia. A sede do Capulama, que agora tornou a ser município, o Capulama voltou a ser Capulama, vai ter também energia. E Caxinga, aqui vai ser a sede que vai levar a energia para aquela. Quer dizer, nós vamos ter aqui maior quantidade de energia. E se nós tivermos esses meios, então sabemos que os investidores vão chegar aqui ao nosso município para poderem investirem ainda mais, porque nós temos tudo. Quando se diz fome, é porque nós nos estamos a produzir. Nós nascemos todos aqui nas nossas comunidades, nunca tínhamos fome, porque os nossos papás produziam. Hoje, os jovens de hoje não querem produzir. Mas estamos em jovem referência. Estamos a falar dos jovens unidos do burro, de uma associação, que têm feito muito, foram apoiados no combate à pobreza, receberam uma motobomba, uma motorizada. Trabalhamos para eles mais de 22 hectares de terra. Receberam os imputos e também receberam em sementes. E os jovens estão aí, estão a caminhar. Os jovens também do... O Safadamba, não, Safadamba não. Estou a falar concretamente do Moiteca também, estão também a trabalhar, se uniram. Os jovens também do Bing Bumba também, se uniram também para este efeito. Então, significa que alguns jovens já estão a ter ideia aqui. Os futuros ricos do mundo são os produtores. Porque o alimento nunca, quer dizer, nunca para. Nós comemos todos os dias. Combater a pobreza, está bem. A fome é difícil, porque o homem sente a fome todos os dias. Então, temos que trabalhar para isso, no sentido de vermos com que o nosso mocar possa assim crescer. Nós também criamos um edital. Um edital já está quase há dois meses. É bom que ele faça de novo nos grupos. Porque temos... Muitos dos nossos munícipes têm aqui as residências ao longo das estradas. E não aparecem para... Porque as pessoas querem alugar. Ou chega, faz... Dêem alugar, faz qualquer coisa. Mas a pessoa não quer dar em alguém. E aquilo está a manchar a imagem das nossas comunas e dos nossos municípios. Criamos um edital. Este mês, eu acho que é o fim. Vamos, quer dizer, recolher todos aqueles meios. Vai ser para os Estados. Porque as pessoas não estão a vir e nem estão a se pronunciar até agora. O Estado, depois, vai ficar aberto para aqueles investidores que quiserem, quer dizer, criar qualquer investimento para o nosso município. E nós vamos dar a essas pessoas. As pessoas não querem vender nada com os seus bens. E também não digam nada. Não sei se tem dono ou não, mas fica em casa. É a imagem do próprio município. Então, mais ou menos, são essas ações que nós estamos levando ao nível do nosso município. Queremos que mais investidores surjam. As vossas ideias são levadas. E temos recebido aqui, alguns representantes do ANAPUCAR, que têm participado nas nossas regiões. E temos recebido ideias concretas. que, de certo modo, vai galvanizar aquilo que é a imagem do nosso município. Porque, se estamos unidos, sabemos nós que faremos coisas melhores para o bem da nossa população. E sempre resenha isso é que tinha a dizer sobre aquilo que é o cargo que nós dois temos. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado, senhor administrador e a sua equipa. Nós recebemos esse relatório e estamos grátis. Foi um relato que quase resumiu a vida toda do município. À luz daquilo que é a nossa visão, temos acompanhado mesmo do Estado. Mas antes, eu quero apresentar a equipe, a que me acompanha, o Francisco Mendes, que é o vice-presidente, a dona Conceição Raimundo, ela é a conselheira da nossa equipe, a associação, o Paulo Ferraz, que está o... Não, estou a falar do senhor Paulo Ferraz, o secretário para as Finanças do Línguez Coimbra, é o nosso secretário para as Animações Culturais, e ele é de Kandua. Ok. Todas as crianças aí estão a registrar. Não, não. Satisfaz ele, eles conseguiram traduzir o nome de Kandua até lá em... Aí, quem vai para aquele bairro é mesmo, o bairro Kandua. E o município do Capuá. Ah, ô. O município do Capuá. Vamos de parabéns. Aí não chamam outro nome, senão, o bairro do Kandua. Amor, vamos de parabéns. Temos a chefe Maria, que é a nossa representante cá no município, o senhor Barnabé, que é o secretário para a comunicação, temos o nosso músico também, o senhor João. O senhor é músico. Já tem sido convidado. Em nossas atividades, tem sido uma referência. Convidei sempre. Sim, sim. Aí ele representa o município do Mucário. E está a Fuxita, está lá a outra. A Isabel. 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 Está onde o resto. Essa equipa toda. E pronto, a Anabucário é toda. É todo o nosso. Nós apenas... Porque as associações, essas que são naturais e amigos, elas não nascem a nível local. Elas são sempre manifestações externas do local, em que, inclusive, o município, onde está o município. Mas elas lá, são tipo os olheiros, né? Para poderem ver e acompanhar, monitorar os trabalhos que se fazem. E nós estamos gratos, desde que entraste para esse desafio. Temos acompanhado todo o exercício. Hoje o mundo está mais acolhido e aberto para as opiniões todas, que normalmente cada um quer expor no ar. É verdade que nós, em termos institucionais, estamos em Noanda, e a nossa ação direta deve ser aqui no município. E temos constatado determinadas situações, não objetivamente erradas, não são. E o que nós queremos, em primeira instância, é mesmo congregar mais pessoas para a comunidade. E aí, na fala do administrador, sentimos que ainda as pessoas resistem em determinadas ações que são realmente viradas para o seu desenvolvimento, para garantir aquilo que na justiça social precisamos entender que, às vezes, ao Estado cobrávamos, ao governo cobrávamos determinadas situações, mas, às vezes, só se cobra aquilo para não ser mais padre. Aí, o nosso slogan, que é se semeando à felicidadania. Por quê? É preciso que a participação conquiste a felicidade. E aí, as comunidades, se não participarem da limpeza das suas comunidades, nunca vão se sentir bem. E, desde sempre, as comunidades foram limpas. E nós crescemos, somos todos daqui, sabemos que, na altura em que as comunidades fomos crescendo, acompanhamos sempre o ritmo delas. E hoje, parece que não, as pessoas mostram-se um pouco retraídas, sobretudo na questão do saneamento básico. de uma questão de educação. E, às vezes, não precisa o Estado ir, como se fosse com chicote, para que as pessoas façam. É mesmo uma questão de educação ambiental. Isso nasce com a pessoa. E, às vezes, quando é essas situações, então, tem um espaço para anabocar, enquanto associação, fazer parte da sensibilização, mobilização das comunidades sobre esse aspecto também. Entramos neste ano, e, praticamente, no mês de junho, estamos ainda no endião da situação, se bem que já somos membros antigos, mas pronto, cada geração é uma geração. Nós vamos manifestar esse nosso sentido de pertença, como também munícipes daqui, apesar de estarmos em Luanda. O que é que nos interessa? E, como a administração já o faz, quer identificar as comunidades carenciadas. Nas informações que temos tido contato, a partir das redes sociais, nós estamos a conhecer quais são as comunidades com maiores carências a nível do município, e nós, a Anamcar, também tomamos boa nota. Temos notado que também é preciso mobilizar as pessoas para esse exercício de cidadania, participar na vida do município, para garantia dos próprios direitos, que, às vezes, o próprio cidadão cobra. Ele pretende ser o primeiro a manifestar o interesse em fazer parte disso. Depois, estamos com outra atividade, que é trazer os investidores, mobilizamos os investidores, aquelas pessoas que nos podem ajudar com as ideias, por isso, o CERSO SALES é uma organização, faz parte da imprensa brasileira, e ela rodeia, conhece melhor agora quais são as pessoas. do que muitos de nós, e o que ele publica, traz para, é mesmo para retornar, no sentido de desenvolver os próprios naturais e amigos daqui. Trouxemos de novo a terceira vez, em La Rica, e desta vez, na comitiva, enquanto é o presidente, trouxemos de novo, para resgatarmos a mística de nossa participação para o desenvolvimento local. Pois é que, pronto, essa matéria que aqui estamos a nos basear, nós, antes de virmos, já contactamos algumas pessoas, alguns engenheiros, na parte da agronomia, para quê? Porque, às vezes, para o Estado, tudo é protocolado. nós entendemos isto. E é preciso trazer essas pessoas para também ver e dar-nos opinião o que é necessário. Sobre as cooperativas, nós estamos a ver que é necessário que as cooperativas recebam algum instrumento, que é matérias ligadas ao conhecimento agrário, né? E, isso não passa, senão, virem cá, pessoas com conhecimentos apropriados para se fazer. Se faz a cooperativa agrária, se faz. É no nível que a gente precisa, ainda não, porque os resultados que eles aí têm dão, ainda não satisfaz para a demanda, para a necessidade que nós temos ainda no município. Porque precisamos que os grandes empresários comprem os produtos dessas cooperativas. Aí é que está o desafio. Que eles podem até produzir quantidade maior, mas como é que depois fazem para eles? Exato. Também somos, a associação é, a favor da agricultura familiar. Porque, afinal, não é só, não vamos ver só aqui em Angola, em África, mas até o mundo tem sempre pequenos agricultores a nível das famílias. Ele é criador, às vezes, de duas vacas, quatro vacas, cabritos, o resto. Ele extrai desses animais o leite, o resto. Deste leite, faz os derivados. E ele vende, a uma loja. E essa loja tem, então, que estabelecer os preços para o próprio membro da comunidade comprar e vender qualquer situação. E assim, e depois não deixar que o Estado seja ele o árbitro, o treinador e às vezes o jogador é o mesmo que marca o golo é que bate o pau. então, é muita tarefa para o Estado e nenhuma parte do mundo isso se consegue. Mas também é preciso um exercício grande de sensibilizar, consciencializar as pessoas que tenham essa educação. Imagina, mesmo até aí onde está se dar prêmio, por exemplo, uma cidade bem, não precisa te garantir prêmio. Mas pronto, é um incentivo que existe para fazer com que as pessoas tomem consciência e daquilo façam, mas mesmo assim, eu estou entendendo que mesmo garantir, por exemplo, um prêmio para uma comunidade mais hipótese fazem-se, aquele dinheiro que for dado aí ainda vai trazer outros problemas. Trazer problemas porque vão pensar que o dinheiro que vai é para se fazer festa, então precisa uma educação daquilo, mas para as comunidades poderem garantir a sobrevivência. Por outro lado, nós sabemos que hoje é preciso apostarmos na educação e a saúde. Na educação, Prana Mucar tem a visão de olhar para já se constrói muitas escolas e isso é verdade. E aquilo que estamos dizendo, nós acompanhamos sempre, como a comunidade tem sempre uma escola, duas, três, quatro sábios e vemos sempre as crianças a estudar. O governo faz esse esforço de colocar as escolas nas comunidades, mas que às vezes notamos as próprias famílias desincentivam a frequência dos meninos e das escolas. Isso é verdade. Essa é outra parte do desafio que pensamos nós para ajudar, porque quando se fala associação ajudar o Estado, não, a própria associação faz parte dos Estados. E é, a associação em si é um ente subjetivo. Vai falar na Mucar, nós vamos falar todos nós estamos aqui, igual o Estado, o Estado é todos nós. Então, é nosso papel, nós como naturais e amigos de Mucar, incentivar as comunidades, no sentido de não desfazer a consciência da criança. A não ir para a escola devido às atividades, não é? E aí, entendemos que, desde as questões culturais e ainda em nada, nas consciências das escolas, mas de qualquer forma, a escola hoje deve ser o lugar onde a criança deve aproveitar para ter conhecimento. E aí, nós gostamos de ter construído cá uma biblioteca de Mucar, Colônia Mucar, existiu. E essa biblioteca, nós temos também a responsabilidade de ganhar livros para a Petra. É ajudarmos a... E aí, nós já temos em linha, desta vez, vem 40 livros, 40 caixas de livros, mas vão ainda parar para a Mediateca de Balaes, a dona Ana, é uma portuguesa, ajuda, a Ana Raquel. Ana Raquel, é uma portuguesa, ela está empenhada nesse livro, já os contatos foram feitos. Os livros, se fossem tipo, nós pegarmos um avião e ir pegar, vem todos, mas eles estão vindo, um avião militar, para não pagar as taxas nem... o exército de Portugal já se predispôs, deixou uma quantidade em Cabo Verde, mas ainda temos mais de 200 caixas para trazer, só que não vamos parar aí, entendeu? Isso, eu até iria fazer uma transmissão ao vivo, como estamos sem a energia, não foi possível, mas o pessoal já vai estar assistindo e realmente vamos precisar de um elenco de necessidades locais, porque o investidor de fora, ele tem muita dificuldade de entender, ele pensa com a cabeça de fora, e não é assim, eu até agradeço, desculpa, falar um pouco, tomar o espaço, mas, Mucari foi, foi a primeira província, a primeira cidade, é um município dentro do Himalange, que eu pude visitar quando estive cá pela primeira vez, em 2013, e vê-los, todos os jovens daquela época sumindo, para mim, eu fico em uma emoção muito grande, por quê? Porque todos nós temos que plantar, então, ampliamos muito, assim, bem rapidamente, eu acabei fazendo duas coleções de livros, a primeira, 12 livros em 5 idiomas, que fala de África, para que o mundo comece a mudar o pensamento, não estamos mais em época de racismo, um dos livros que vende muito, todos pela Amazon, eu falo da ser africano de alma, todos nós, nós somos, é o mesmo sol, é o mesmo ar, é o mesmo mar, para todos, não tem essas diferenças, isso é a mudança de mentalidade, um trabalho que eu faço de fora, para dentro, e aí, quando fiz o livro 55 motivos para investir em África, tive uma inspiração de criar uma coleção de livros, que chama-se Investing Africa Collection, ou coleção Investir em África, já estou no livro 42, do Niger, todos em 5 idiomas, então, assim, acabei me tornando, na atualidade, o maior escritor do mundo, que fala sobre África, porque os livros são todos em português, inglês, francês, alemão e espanhol, e já estamos conseguindo muita gente que entra em contato, e quer investir, muitos investimentos, já começaram a ocorrer, então, até, né Francisco, agora que eu falei, não, temos que fazer esse trabalho, gostei muito da sua fala, da sua participação, já vi muitas coisas aqui que não haviam na época, a meia, a rodovia, não é nem rodovia, é um tapete, né, tudo isso precisa ser mostrado, porque qualquer um que tiver no poder, vai sempre ser criticado, então, tem-se que se mostrar, então, esses vídeos, esses trabalhos são maravilhosos, e a Ana Mucari, também numa nova gestão, né, está tendo o apoio da Fleury, né, que tem, a Beuron, Beuron, que tem toda a parte visual, inclusive, ajudou a me trazer para cá, né, finalizando, gostaria de agradecer a todos os membros, né, eu como brasileiro, eu vejo às vezes algumas notícias, o pessoal querendo aparecer, mas eu só assino embaixo de Angola, não tenho uma só palavra, não tenho uma só palavra para falar de mal de Angola, o que nós temos de problema aqui, temos no Brasil, temos no mundo inteiro, né, e Angola, os jovens são jovens, é, muito competentes, as oportunidades estão sendo criadas, é um país novo, não adianta, é muito novo, então, vencer esses problemas é algo que precisa de uma ação, não só de Angola, mas do mundo todo, entendeu, então, a experiência que eu tive ao fazer os livros dos países, eu descobri países que eu não imaginava, porque a gente, no nosso imaginário, você fala em Cabo Verde, Cabo Verde é um arquipélago, são dez ilhas, quase ninguém sabe disso, o Gabão, o Gabão é muito, muito bem administrado, o Cote de Voar, o Costa do Marfim, tem uma agricultura fortíssima, né, uma das coisas que eu, não sei se vocês prestaram atenção, quem vive em Luanda, quando vai no Chopra, percebe, eu vou fazer propaganda, porque tem que fazer mesmo, percebe a qualidade, das verduras, frutas, hortar tudo, e eu descobri que quem mais produz é Suazilândia, que tem investimentos e quem dá ONU, então nós, Geraldo, através da Namcate, muitas vezes o administrador não tem tempo para isso, nós temos que começar a cutucar, Moçambique, por exemplo, tem uma ONG americana que está fazendo um repovoamento dos animais, os animais nossos, por motivos bélicos, a gente acabou perdendo, mas precisam ver, um parque para determinados ciclos, a Palanca Negra, a Palanca tem muitas, mas a Negra é daqui, muitos lugares, a Namíbia, por exemplo, é um, olha, eu vou ser sincero, já finalizar, eu não preciso falar no plano espiritual, mas eu diria que o Jardim do Éden já existe, o Jardim do Éden é essa nossa África, é a África, é a Sertal, olha, eu vou dizer que eu ganhei um prêmio de poder fazer essa coleção, e só para finalizar mesmo, estou preparando um evento para ser realizado na Etiópia, estou indo buscar, está vendo, do mesmo jeito que eu vou, vocês vão também, estou indo buscar 50 mil euros para poder financiar o evento e fazer a distribuição de todos os livros para as mediatecas, bibliotecas do mundo inteiro, por quê? Porque construir ou só fazer fortuna é besteira, você vai morrer, não vai levar nada, agora você fazer história tem um preço que não se pode pagar, é o que vocês estão fazendo, continue, eu como mais velho, já 65 anos de idade, digo a vocês, está aqui, conheci a moça, já estou dando treinamento, outros que vemos, e depois ao finalizarmos, eu queria que ficasse o Geraldo e o nosso administrador e que sempre de dois ou três fossem juntos para tirarmos fotos, todos, para a gente já, como já fizemos a vez passada, e são fotos históricas, são fotos históricas, então muito obrigado, agora não vou errar, já saque de lá. Sim, pois, etapa de gesto, vamos a lutar para engalhar esses fundos no sentido de, primeiro começamos pela biblioteca, nós não podíamos trazer dois, três, quatro, cinco livros e dizer que é para andar, queremos, petrichar pelo menos uma parte da parede da biblioteca, tem de ser mesmo, que aqui é a responsabilidade da abocada com os parceiros. E só uma informação pontual, nós estamos trazendo 40, mas temos mais de 200 caixas de livros, tudo de alta qualidade, só não trouxemos porque o navio do exército tem uma cota, então nós vamos ter muitos livros. Na segunda vinda, eu prometo, aqui estou falando, a responsável lá, a Ana Raquel, que tem uma chamada comando em África, já está trabalhando, e não queremos ficar só em livros, queremos trazer materiais, porque hoje tem o tablet, por exemplo, no tablet, com a conexão, entendeu? Então é um trabalho porque o conhecimento é tudo, sem conhecimento não se faz. Pois, então, esse é o que estamos a fazer para também ajudarmos a biblioteca municipal e é parte também, como temos na associação especialistas em diversas áreas, da educação, da saúde, trazermos às vezes conhecimentos em periódicos, arranjar sempre um periódico. Lembro-me que depois enviamos, na altura estavam em direção à UILA para uma feira, lá acho, houve uma feira e depois encaminhamos, fizemos esse encaminhamento do nosso programa para a formação na área dos professores. e assim faremos também com a saúde em determinado tempo, sempre pronto para o Estado, tudo é protocolado. e aí essa coisa não, é só... e aí, você desiste protocolo público. não, daí está o diretor, o diretor da educação está aí, eu também tenho encaminhado o programa. Sim, só interagir com o diretor. E aqui interagimos. Ah, ok. Não, não, parece que as situações são rápidas. Sim, são rápidas. mesmo para virmos cá, capacitar o pessoal naquilo que for necessário, e é fundamental isto. Não, não hesitem. Quando há, mesmo essa oportunidade, por favor, vem, nos dêem sempre chance de vir, que é para formar, sem problema. E também, em outras, estamos a falar, feira de saúde, quando tivermos, nós trazermos de Luanda, e hoje a doença que mais as pessoas têm é dor de dente. Nós queremos capitalizar isto, trazer cápsula, para que? Desculpa, que inclusive a nossa, ela está fazendo a solução. Ela é profissional na área, já coloquei ela em contato com o pessoal forte em Luanda, e vamos tentar fazer uma campanha aqui, o pessoal vem, os dentistas, não se paga nada, nada, mas absolutamente nada. e vem a população, os médicos vêm, estou já tentando com a Ana Raquel em Portugal, já mais cadeiras, porque eles já vêm, e os medicamentos, a gente consegue doações aqui, para a gente trabalhar, esse é o objetivo. então, esse é o nosso compromisso também, para ver aquilo que for necessário. Ana Raquel é de todos nós, mas às vezes vão aparecer três, quatro, cinco pessoas para... claro, na fala do administrador, notamos também que ainda há resistência da parte de muitas coisas, os ciúmes, e aí tem sempre aquela, não sei, e nós, estes três anos, estes dois anos, notamos uma mudança muito, considerando um ponto de vista da aposta da juventude, e aquilo que às vezes se constitui a problemas, não, não, estamos trabalhando aqui, não precisa ser daqui, porque até todos somos angulares, é preciso saber trabalhar com pessoas competentes, porque não é só, não é daqui, tem brilho no rosto, temos que, não existe, não pode existir isso, mas sentimos que houve uma transformação enorme, muito, muitos jovens, seja antes de estar aqui, meus amigos, e aí são todos filhos daquilo, e aí, o feito não ser diretor, isso é responsabilidade, o mais complicado, às vezes, o mais pesado na administração, é você ser nato. E todo mundo está esperando, se você for ver, a linguagem que mais se usa, às vezes, nas eleições, é, vamos nomear alguém que é daqui, não é sempre que o daquilo vai conseguir, porque para transformar administrativamente o pensamento, é preciso que tenha as garantias fortes, do ponto de vista econômico, e o resto. E aí, é um grande desafio, e eu vejo sempre os rapazes a trabalhar para este efeito, e aí está bom, gostamos de guardar essa parte, que sentimos bem leve também, porque era o grito, não é? Sim, que existia. Não, depois coincidiu, a nível da governação provincial, nós vamos ver todos os municípios, os administradores, são todos jovens, é um grande desafio. Aqui é o único mais valente e sós, não é? Na nossa vista, é o único mais valente e sós, dois são jovens, não, não, isso, aí, os mais velhos estão a dar, então, passaram para, quem quer responsabilidade a nós, vimos, por exemplo, quando começou a escola superior, todos jovens, conseguiram levar até certo ponto. Então, vamos continuar assim, nós estamos de mãos abertas, vamos vir sempre, o que nos impera, às vezes, é a atividade nossa, laboral lá também, mas, em alguns momentos, vamos estar mesmo aqui, para aquilo que for necessário, espreitarmos e levarmos a válto. Então, estamos, mais uma vez, grátis, muito obrigado por nos receberem, essa é uma manifestação, que há 12, 13 anos, nunca mais, sim, sim, eu estive duas vezes. Sim, 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 duas vezes, tentamos muitas coisas, mas, eu acredito que tudo tem um tempo, para acontecer, e o importante é ver os jovens aqui, aliás, eu venho sendo saudado, desde, de Malange, o Saari, o Saari, eu já não lembro mais, mas, a minha cara não mudou tanto, então, o próprio administrador, quando chegou, então, isso é uma energia positiva, vocês não tem noção, o quanto isso é importante, sempre receber sorrindo, abre um sorriso, dá um sorriso, é isso, ele é bonito, então, eu disse ontem, eu disse ontem para o Geraldo, eu falei, só é possível ser feliz no mundo, no continente africano, porque nós, lá fora, eu, por viajar vários países, eu vejo que o dinheiro tomou conta das pessoas, só que o dinheiro, ele é uma energia, e ele é uma energia, porque, se eu educo a criança, o nosso representante da polícia, ele vai ter o trabalho dele ainda mais ampliado, não temos que ficar cuidando de mortes e assassinatos, não, entendeu, então, é essa visão que a gente tem que estar passando, então, um vídeo como esse, né, eu lembro que na vez passada, eu, não sei se vocês se recordam, eu tinha que falar sobre cooperativismo, aí eu peguei aquela senhora, e falei, aquela imagem, ela rodou o mundo, a diretora, o sopa querendo levantar, não foi possível, mas depois, quando todo mundo participou, e é isso aí, simplesmente isso aí, né, então, olha, mais uma vez, muito obrigado, de coração, é uma, é uma alegria, é indescritível, poder estar aqui, e o que eu vi de Melorias aqui, me deixou muito feliz, né, porque muitas, quando eu estive aqui, muitas casas estavam sendo construídas, e eu vi toda a arborização, que vocês colocaram, né, e digo mais a quem está me ouvindo aí, de Luanda, de outros, venham para cá, façam turismo para cá, liguem, façam contato, porque o turismo, ele é a, 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 digamos assim, a indústria mais fácil de ser implantada, né, tem água, tem tudo, uma estrada que é um verdadeiro tapete, passamos lá pela Maria Tereza, né, está em obras, aquela confusão, aí quando você chega aqui, fala, o motorista vai dormir aqui, de tão boa, nunca vi uma estrada, e disse mais ainda, para o Geraldo, falei, olha, eu tenho andado, eu já conheço 12 províncias, e ando muito, só para Benguela, fiz sete vezes, e digo mais, nunca vi uma estrada, nesse trecho, tão bonita, como essa aqui, a nível mesmo das estradas do Brasil, e da Europa, então, o governo está de parabéns, está de parabéns mesmo, e sei que, está sendo feito, toda uma malha viária, muito forte, para escoamento, de, 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 de mercadorias, para o desenvolvimento, desenvolvimento do país, agora, nós temos que fazer a nossa parte, cuidar dela, cuidar dela, exatamente, eu sempre, sempre que estragaram um carro, ao longo da via, teve lá o trânsito, para falar com esse, com esse automobilista, porque eles, muitas vezes, deixam cair o combustível, e o combustível com asfalto, eu fui até o Nen, eu saí daqui até o Nen, eu quando voltei, eu disse, ainda não vi uma estrada melhor que a nossa, não tem, não, eu fui até o Nen, não, não tem uma estrada como essa, então, temos que preservar bem, porque temos uma das melhores estradas, então, temos que cuidar, se não cuidarmos em pouco tempo, vamos trabalhar de novo, 12, exato, é mais espécie de uma visão que tivemos, sempre tivemos, é, os nossos papais sobrancos, as comunidades, autoridades tradicionais, não, muitos, nós sentimos isto, que as autoridades, também, por um lado, já não estão a ser respeitados, e eles, não estão a ser respeitados, porque, pronto, há uma banalização, do ponto de vista tradicional, e que, que, está a gerar muitos problemas, e isto, está, está mesmo, por causa, também, das terras, e, aquilo, não sei como é que a administração, pois, ajuda, a esconder, porque, às vezes, a administração, não tem, às vezes, a capacidade, mesmo, para pôr, cobre a isto, porque, aquilo, já, e, 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 aqui, já não se respeitam, as autoridades, e, mesmo, quando, às vezes, as autoridades, são convidadas, para, as administrações, e, tu, notas, e, há, sobras, que, às vezes, ele, só vem, se vai, dizer que vai, ter comida, aí, mesmo, e, às vezes, cobrar algo, que não existe, e, esse desafio é grande, julgamos nós, a coisa mais, até combater a pobreza, torna-se mais fácil, do que essa, né, essa situação, de estomar, muito problema, isso, até a luz, da, da, do governo, centrado, provincial, seria bom, expor, e ver, quais são, as medidas, que se poderiam, tomar, para aconselhar, as comunidades, as sobras, já, tem um pouco mais, de calma, nós, sentimos que as comunidades, estão dispersas, mesmo, essa resistência, não, aderir aos programas, de limpeza, de saneamento, das comunidades, e, mesmo, tem a ver, com, a própria forma, como, as sobras, sobras, há muitos sobras miúdos, eu, sei, tenho um irmão, aqui, no desvio, do Caxinga, já é sombra, ele, parece, gênio, já há uma, loucura, como, com a idade, que ele tem, aonde, ele tirou isso? Geraldo, para não esquecer, eu vou, vou fazer uma solicitação, ao administrador, que eu vou precisar, porque, novembro, já vem a Ana Raquel, a Raquel virá para cá, que eu estou cuidando do, e era uma das principais, arrecadadoras de benefícios, de lá, porque ela, ela, os pais são, cabo-verdeanos, já faleceram, mas ela nasceu em Portugal, e trabalha muito, na área de logística, então, eu ia pedir, pelo menos, uma, duas, o que conseguir, pegar umas casas, que não estão sendo utilizadas, e colocá-las, em boas condições, porque, o maior problema do investidor, é que, muitas vezes, ele não consegue, se adaptar, eu, por exemplo, já sou mais angolano, já estou, olha, toma banho, carrega, não tem mais problema, mas seria legal, por exemplo, a cama, a mesa, a cadeira, fogão, que o pessoal mesmo cozinha, multidão de gás, pelo menos, umas, eu acho que umas três, mas não precisa começar com três, arrumar uma, depois duas, para esse efeito, por quê? Se eu trago o investidor, e ele, por uma questão, de condições, fica numa lanje, eu perco, eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que, ficar levando, e trazendo, e aqui, a gente tem que, andar com o investidor, porque, não é difícil, o pessoal está vindo, outra coisa que o governo fez, que eu levanto a mão para o céu, foram os vistos, eu tinha muito problema, trouxemos 17 brasileiros, para a Benguela, ano passado, esse ano, vamos tentar trazer, um campeonato, que eu também, entro com apoio, depois eu mando tudo, pelo WhatsApp, enfim, conseguimos grandes investidores, então o pessoal, já pensa bem, mas por que não pensar, uma lanje, por que não pensar, um cara, né, então é isso, então criar mesmo, assim, eu acredito, que ela vem mesmo, em novembro, então pelo menos uma, ela vem, vai ficar ali, deixa já um segurança, ali na frente, para sentir, aí fazendo, porque o povo ama isso, e outra, Europa, mesmo o Brasil, às vezes perderam o contato, com a natureza, e tudo que nós temos aqui, é a natureza, a pessoa volta, já vem mais pessoas, esse pessoal, que está fazendo doação, que os livros, tudo, é por conta da visita, que ela veio, também, em maio, 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 junho, eu criei um portal, que é angolaturism.online, e ali, porque eu percebi, que estava faltando isso, juntei ao livro de Angola, o livro de Angola, para vocês terem uma ideia, o Lula, tem no gabinete dele, e o Leo, agradeceu, quando ele veio para cá, já veio com as informações, potenciais em Angola, porque a mídia, não tem muito interesse, que a África desenvolve, e muitos dos embaixadores, de todos os mundos, de todos os países, não também ficam nos gabinetes, é muito parado, eu consegui levar, para Benguela, o embaixador, de Ruanda, ele ficou maravilhado, ele falou assim, olha, cabem três Ruanda, dentro da província de Benguela, aí servimos uns peixões, sabe esses peixes, que vocês tem aqui, cair fora do Prata, aqueles peixões, o homem ficou doido, 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 embaixador, porque lá, o peixe custa caro, o Ruanda fica no meio, não tem mais, não tem nada, entendeu, e aqui, o pessoal da Nigéria, trouxe o pessoal da Nigéria, com o simposto também, e Benguela, por isso que eu fui muito para lá, o pessoal parava, ficava olhando, aquela, a orna, o oceano, tudo, então, para a Morena, é indigo, a coisa azul, a Bahia Parta, aí eles criaram lá, até do pessoal, eles criaram uma espécie de um roteiro, aonde simula um safário, não é safário, porque o safário, os bichos estão todos soltos, então, olha, eu vou, talvez a minha fala mesmo, seja importante, Angola tem tudo, eu digo, em várias aparições, que Angola, eu não tenho dúvida, que é a Suíça da África, só depende de nós, depende, ah, mas o que que falta, para Angola, uma palavrinha só, amor, a hora que o povo, todo mundo amar o país, botar o país na frente, eu vou passar, quando eu cheguei aqui, agora já existia, quando eu for embora, agora vai continuar, pensar no país, porque todo mundo ganha, né, todo mundo ganha, então, gente, vocês tem tudo na mão, vocês tem tudo, é um pecado, a situação, que ainda vivemos, é um pecado, porque não precisa disso, é isso, então, terminamos, obrigado, mais uma vez, por nos receberem, nós tiramos de vocês, um feriadão, mas, com aquelas coisas, é algo muito importante, escolhemos esse dia, para ser mesmo, que não fosse num dia de trabalho, porque quando vocês estão a trabalhar, aquilo é, coisa séria, séria, então, nós estamos, mais uma vez, grato, pessoal também, é que faz, todos os dias, acontecer, os nossos agradecimentos, obrigado, 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 e, e, Reapitando Na moeda como essa Música 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 Música